O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mais chave de guerreira, é que é da bandeira Só mais chave de guerreira, é que é da bandeira Só mais chave de guerreira, é que é da bandeira Só mais chave de guerreira, é que é da bandeira Já é da bandeira, é que é da bandeira Só mais chave de guerreira, é que é da bandeira Vem preservar, respeitar a natureza do Criador Os orijais são provas do seu amor E o jeito de um sangue é meu chovado não No encontro com o mar, a vida é minha Se a mente de um prazer, os olhos do poder É o fim de um ar, que se regenera o seu valor Ó Senhor, perdoar a humanidade, iluminar a consciência Pra criar essa mudança, o corpo, guardando o coração O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou mancha vertinheira, perdoar a bandeira Vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou mancha vertinheira, perdoar a bandeira Acertando a vida, até eu fui buscar O meu amor ao mensageiro, sou cabalor de chá A dor de um mundo inteiro, tenho a sede do saber Que ainda January, senhor Ana Rua e l povo E ao darem que eu sonhi, eu sonhi, eu sonhi, eu sonhi Ó Lu, filha Vou vir lá Olá Aus senhores do Deus кие A graça do seu exército E o dó em conhecer as direções Olá, olá O olhar de Nilcísma vai que ser bem Claro, claro A justiça vem ser É o pai chamou A solidariedade vai determinar A riqueza na lição Oba, oba O olhar de camisa parece ver A palavra ou a justiça vem É o pai chamou A solidariedade vai determinar A riqueza na lição Vem preservar Vem preservar Respeitar a natureza Do Criador Os orixás São provas do seu amor E os ventos de um sangue É meu chão O abatão No encontro com o mar A vida é minha O abatão Se a mente Jou prazer As folhas o poder É o fim de uma real Que se regenera Teu amor Ó Senhor Perdoar a humanidade Iluminar a consciência Pra virar essa mudança Eu tô com o povo Canta no coração 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 Eu tô com o povo Eu tô com o povo Eu tô com o povo Canta no coração Eu tô com o povo Eu tô com o povo Luz de um santo, é meu chão, o barco não No encontro com o mar, a vida é minha Se a mente de um prazer, os olhos do poder É o fim de um maior, que se regenera seu valor Ó Senhor, ó Senhor, perdoa a malidade E o pinta é a consciência, pra criar essa mudança Eu vou, eu vou, eu vou, cantando o coração Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vamos lá, Mancha Verde! Olha o dia, olha o dia, vamos lá! O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou Mancha Verde, eu vou, eu vou, eu vou Todo mundo cantando! O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou Mancha Verde, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O dia vem anunciar, eu vou, 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 eu vou O dia vem anunciar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vem preservar, respira a natureza do Criador Os orixas são provas do seu amor E os ventos de um santo é meu show, oh barão No encontro com o mar, a vida é minha, não vou chamar Se a mente de um prazer, os olhos do poder É o fim de uma real, que se regenera em um amor Oh Senhor, oh Senhor, que é tua humanidade Ilumina a consciência, pra criar essa mudança Eu vou pro corpo, canta no coração Vamos lá, mancha verde! Alicinha, Alicinha, vamos lá! O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou mancha verde e guerreira, e a bandeira E a bandeira, e a bandeira, e a bandeira De um mundo inteiro, eu tenho a sede de saber E ainda vem a bandeira, e a bandeira E eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou E os filhos dele nos céus, vou dominar Abrem aos Senhores do Penteiro A Transporte e o 않고 ao seu ensino E o dó em conhecer as direções Olá, olá O olhar de polícia vai receber Lá, 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 ô A justiça vem ser É o Pai, chegou A justiça vem ser Quero ver a equivocada toda, cantando A riqueza na lição foi Oba, oba O olhar de polícia vai receber Lá, 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 ô A justiça vem ser É o Pai, chegou A justiça vem ser Vai determinar A riqueza na lição Oba, vem preservar Vamos lá Vem preservar Respeitar a preza Do Criador Os orixás São provas do seu amor E os ventos E os ventos de um sangue É meu chão O abatão No encontro com o mar A vida de um amor Semente de um prazer Os orixás do poder É o Pai É o fim de um ar Que se regenera Seu amor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Perdoar a humanidade Iluminar a consciência Pra criar essa mudança Eu tô com o amor Eu tô com o amor Canta no coração Eu tô com o amor Vamos lá Mancha verde O dia vem anunciar A unidade é a voz da nação Sou mancha verde Que se regenera Eu tô com o amor E a bandeira Se manda a minha O abatão O abatão Eu tô com o amor 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 O abatão Eu tô com o amor 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 E eu tô com o amor E eu tô com o amor 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 Vou filmar Vou filmar Olá Seu senhores do Teixeiro A graça e quando eu sou em cima E o dólar E conhecer as direções Olá Olha as famílias Ok, seu bem Trava A justiça vencer é o pai chamado Na simuldade vai determinar a riqueza na lição Vem preservar! Vamos lá? Tem que reservar, respeitar a pureza do Criador Os orixás são provas do seu amor E os ventos de um santo, não é meu chão, não é meu chão No encontro com o mar, a vida é minha, não vou chamar Semente de um prazer, os olhos do poder É o fim de um ar, que se regenera seu valor Ó Senhor, perdoar a humanidade, iluminar a consciência Pra criar essa mudança, eu vou cantar no coração O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mancha vertinheira, ele é a bandeira, ele é a liberdade Vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mancha vertinheira, ele é a bandeira Sem nada a mim, até eu fui buscar Comenta ou não mensageiro, sou cabalor, lixar, balor A dor de um riqueiro, tem mais sede do saber E ainda vão ter que ver se eu morro Que eu morro, vai e aqui é o sol, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a luz que me deu o fim de um ar, ou o milagre Oh Senhor, perdoa a humanidade, oh Senhor, o ar E os senhores do deixe, oh A carne quando o seu ensino E o dó em conhecer as direções Oh lá, oh lá, o olhar de polisas vai descrever A justiça vencer é o paixão A justiça vencer é o paixão Quero ver a equivocada toda a cantar Vai equivocada O olhar de calvízo parece ver A justiça vencer é o paixão 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 Vai determinar a riqueza na lição Vem preservar Vem preservar Respeitar a pureza do Criador Os orixás são provas do seu amor E os ventos de um santo É meu chovado não No encontro com o mar A minha vida é meu chovado Se a mente é o prazer As folhas o poder É o fim de um ar Que se regenera seu amor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor A minha vida é meu chovado A minha vida é meu chovado Eu tenho a sede no saber E ainda vou pegar O Senhor A minha vida é meu chovado Eu tenho a sede no saber O Senhor A minha vida é meu chovado Eu tenho a sede no saber O meu chovado É a justiça vencer é o Pai Changô Quero ver a equivocada toda cantando Vai a equivocada O olhar de Calviz aparece Rê É a justiça vencer é o Pai Changô A justiça vencer é o Pai Changô Vai determinar a riqueza na lição Vem preservar Vem preservar Respeitar a pureza do Criador Os orixás são provas do seu amor E os ventos de um santo É meu chão, o abatão No encontro com o mar A vida é de novo Se a mente, João, prazer As folhas, o poder É o fim de uma lá Que se regenera o seu amor Ó Senhor, perdoar a humanidade Iluminar a consciência Pra criar essa mudança Eu vou, guardando o coração Eu vou, guardando o coração Alicinha, alicinha, forçada O dia vem anunciar A unidade é a voz da nação Só mais chavei de guerreira É que é da bandeira Sem nada ali Até eu fui gostar Quando eu não vou mensageiro Sou cabalor, lixar, balor, lixar De um riqueiro Tenho a sede no saber E ainda vou me pegar Esse valor E o valor da caia Que ressonha, sólha, 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 sólha Eu sou, guardando o seu filho O Luvinar O Luvinar O Luvinar O Luvinar Abre os senhores do Teixeiro A arte quando é o seu ensino E o dólar em conhecer as direções Olá, olá O olhar de polícia vai crescer bem Lá, vá, 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 vary A justiça vencer É o país chegou A simplesidade Perdigar Vai equivocada A lusa na missão Belém O objetivo Oba Oba O olhar de polícia vai crescer bem Lá, vá, vá, vary A justiça vencer É o país chegou A cinturidade vai determinar a riqueza na lição do bar Vem preservar, vamos lá Vem preservar, respeitar a natureza do Criador Os orixás são provas do seu amor E o vento, o vento de um santo é meu chão, o batalhão No encontro com o mar, a vida é minha, o amor Se a mente, João, prazer, as joias, o poder É o fim de uma real, que se regenera em um barulho Ó Senhor, perdoar a humanidade, iluminar a consciência Pra criar essa mudança, eu vou cantar no coração Eu vou cantar no coração, eu vou cantar no coração Olha o dia, olha o dia, vamos lá O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou mancha verde e eu vou cantar no coração Sou mancha verde e querida, e querida bandeira Arrançando a minha, o vento de um barulho Até eu fui descarar, quando eu morro ao exagero Sou cabalô, e chá, balônica De o mundo inteiro, tenho a sede no saber E ainda a música, esse é o Laro E o Laro vai aqui, eu só, eu só, eu só Eu sou o Laro, meu filho, meu Deus, meu Deus Vou lutar, vou lá Vem, ó senhores do Teixeira A carne foi teu seu ensino E o dó em conhecer as direções O Laro, o Laro, o olhar de polícia vai crescer bem A Vaga, o Laro, a justiça vencer É o Pai, o Laro E o Laro, o Laro, o Laro, a justiça vencer É o Pai, o Laro A Cidade vai determinar a riqueza na lição Vem, ó senhores do Teixeira Vem, ó senhores do Teixeira Vem, ó senhores do Teixeira São provas do seu amor E os ventos! E os ventos de noção É meu chum, ó barulhão No encontro com o mar A vida é minha, não vou chamar Se a mente, João, prazer Os olhos do poder É o Pai! O Laro é minha! E se regenera É o qual O olá O Senhor! Ó Senhor! Que Tua é humanidade Ilumina minha consciência Pra virar essa mudança Eu vou pro corpo Canta no coração Eu vou pro coração Vamos lá, Mancha Verde! Olha o dia! Olha o dia! Vamos lá! O dia vem anunciar A unidade é a voz da nação Sou Mancha Verde guerreira Eu vou pro coração Olha o mundo cantando Vem anunciar A unidade é a voz da nação Sou Mancha Verde guerreira Eu quero da bandeira Sem nada ali Até eu fui no seu lado Com o amor ao mensageiro Sou Cavalô, Lixá, Cavalô Estou de um mundo inteiro Tenho a sede do saber E ainda vou pegar o meu Que eu vou pro coração Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou o meu filho deus Vou pro coração Vou pro coração Vem os senhores do Chico Vai lá que põe o seu exilio Me dói em conhecer a direção Oba, oba O olhar de polícia vai ser equilado A justiça vencer É paixão Quero ver a equivocada toda,ретral Para a livreza da lição Oba, oba O olhar de polícia vai ser equilado A justiça vem ser, o meu pai chegou A solidariedade vai determinar a riqueza na lição Vem preservar, respeitar a natureza do Criador Os orixás são provas do seu amor E os centros de unção, é meu chão ou barulhão No encontro com o mar, a vida é minha, não vou chamar Semente, João, prazer, as escolhas, o poder É o fim de uma era que se regenera seu amor Ó Senhor, perdoar a humanidade Iluminar a consciência, pra criar essa mudança Eu vou pro cor, guardar o coração Eu vou pro cor, guardar o coração Eu vou pro cor, a alicia, alicia, vamos lá O dia vem anunciar, a humildade é a coisa da nação Eu sou uma chave de guerreira, perdoar a bandeira Eu vou pro cor, guardar o coração Eu vou pro cor, guardar o coração Eu sou uma chave de guerreira, perdoar a bandeira Se manda a lição Eu vou pro cor, guardar o coração E eu vou pro cor, guardar o coração Eu sou uma chave de guerreira, perdoar a bandeira E o dólar em conhecer as direções Oba, oba, o olhar de calvizão vai receber A palavra ou a justiça vencer É o Pai, chamou 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 O Senhor, perdoar a humanidade, iluminar a consciência, pra virar essa mudança, eu vou cantar no coração, eu vou cantar no coração, eu vou cantar no coração, o dia vem anunciar, a unidade é a luz da nação. Sou mancha verde e guerreira, eu quero cantar no coração, eu vou 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 cantar no o o o o o Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o meu filho de Deus Volumida, volumida Vem os senhores do destino A capa e o meu Deus se vencê E o doem conhecer as direções O olhar de polícia vai crescer bem Vá, 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 vá A justiça vencer é o pássaro Quero ver a equivocada toda cantada Vai, equivocada O olhar de polícia vai crescer bem Vá, 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 vá A justiça vencer é o pássaro A circunidade vai determinar a riqueza na lição Vem preservar, vamos lá Vem preservar, respira a natureza do Criador Os orixás são provas do seu amor E os ventos de noção É meu chovão No encontro com o mar Na minha vida do amor Sementes do prazer Os orixás do poder É o fim de um maior Que se regenera do seu amor Oh, Senhor Oh, Senhor Perdoe a humanidade Ilumina a consciência Pra que essa mudança Eu vou, eu vou Cantar no coração Eu vou, eu vou O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou mancha verde e guerreira, que é a bandeira, que é a luz da nação Vem anunciar, a unidade é a voz da nação Sou mancha verde e guerreira, que é a bandeira, que é a bandeira A fé eu fui te falar, que é a hora mensageiro, que é a bandeira Sou mancha verde e guerreira, que é a bandeira Eu tenho a sede do saber, que é a bandeira Senhor, eu sou mancha verde e guerreira, que é a bandeira Eu sou mancha verde e guerreira, que é a bandeira Vem aos senhores do destino, a arte foi meu seu ensino E dói em conhecer as direções Oba, oba, o olhar de caliza vai receber Lá, 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 ô, a justiça vencer é o pai chamado A seguridade vai determinar a riqueza na lição Vem preservar, vamos lá Vem preservar, respeitar a natureza do Criador Os orixas são provas do seu amor Deus que está no seu amor Deus que está no seu amor Deus que está no seu amor É o fim de um ar, que se regenera seu valor Ó Senhor, perdoar a humanidade Iluminar a consciência, pra virar essa mudança Eu vou pro corpo, guardando o coração Eu vou pro amor, a alicia, alicia, vamos lá O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mais chave de guerreira, vem a bandeira, vem a bandeira, vem a missão Vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mais chave de guerreira, vem a bandeira, vem a missão Só mais aberto, aberto, eu fui no seu lar Com o amor ao mensageiro, soltar, valorizar A dor de um mundo inteiro, tenho a sede no saber E ainda a bandeira, esse é o lado Que o amor ao pai, a criança, soltar, 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 soltar Eu sou o meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho Volumina, volumina, volumina Vem aos senhores do Teixeiro, vai atingir o meu seu exílio E o dó em conhecer as direções Olá, olá, o olhar de camisa, vai crescer bem Lá, 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 ô, as justiças a vencer É o pai chamar Vem preservar, vamos lá Vem preservar, respeitar a natureza O Criador, os orixás são provas do seu amor E os ventos de um santo é meu chão, o batalhão No encontro com o mar, a vida é minha, eu vou chamar Semente, João, prazer, as joias, o poder É o fim de um ar, que se regenera seu valor Ó Senhor, perdoar a humanidade, iluminar a consciência Pra virar essa mudança, eu vou, guardar o coração Eu vou, a mancha verde, alicia, alicia, vamos lá O dia vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mais chave, a tigreira, a banheira, a banheira, a banheira Todo mundo cantando Vem anunciar, a unidade é a voz da nação Só mais chave, a tigreira, a banheira, a banheira, a sinatra Vou, a mancha verde, a banheira, a banheira, a banheira Tenho a sede do saber E ainda vou pegar Esse ouro Esse ouro Vai aqui, é só, é só, é só Eu sou o meu filho de Deus Volumina Volumina Venha, senhores do destino Acate quando é o seu ensino E dói em conhecer as direções